Vamos mudar de assunto agora, gente. O diretor, ex-diretor da Globo e humorista, Marcius Mellin, apresentou à Justiça mensagens de áudio e texto pra tentar comprovar que ele, a atriz Dani Calabresa, tinha uma relação de intimidade e que o tratamento recebido por ela é incompatível com uma vítima de assédio. Paulinha, nesta ação ele pede até uma indenização, é isso? Pede. Pede indenização, pede pra que a atriz também cubra os gastos dele com psicólogos, e ele pede também uma retratação pública da Dani Calabresa. Então é uma ação de indenização por danos morais e materiais contra a Dani Calabresa. E, claro que, anexado a isso, essas mensagens, dezenas de mensagens trocadas entre o Marcius Mellin e a Dani Calabresa, tentando explicar aí, com essa ação, que, como eles tinham essa troca de mensagem amigável, digamos assim, não poderia ter sido ela vítima de tudo que está retratado na reportagem da revista Piauí. Então vamos a alguns textos aí da ação do Marcius Mellin. Então o primeiro assim, ó. O tom jocoso e íntimo era constante no tratamento entre ambos. Entre autor e ré eram comuns as brincadeiras, inclusive de natureza sexual. Mas nada aí havia de constrangedor, abusivo ou imposto. Tais manifestações, com efeito, se davam no âmbito da livre esfera de vontade de dois adultos solteiros maiores e capazes. Sob essa ótica, nada há de ser recriminado ou censurado, frise-se não sendo cabíveis quaisquer juízos de valor a respeito. Essa indenização que o Mellin pede é de 200 mil reais que ele pretende doar para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. E o tratamento psiquiátrico pelo qual ele passou tem um custo aí de 46 mil e 400 reais. Então ela teria também que reembolsá-lo. E essa questão da retratação pública. Essa ação também fala a respeito da acusação de assédio sexual que está descrita lá na reportagem da revista Piauí. O Mellin nega o que tem acontecido. Ele diz que trocou beijos e carinhos de modo absolutamente consensual com a humorista. E também diz que trocou beijos e carinhos com uma amiga convidada da Dani Calabresa, também nessa mesma noite, algo que não foi citado pela matéria da Piauí. Vamos conferir aí mais um trechinho da ação. Fosse verdade, o veiculado na Piauí não seguiria a ré requisitando conselhos pessoais e profissionais ao autor. Fosse verdade, não teria a ré encaminhado dezenas de áudios carinhosos ao autor, enaltecendo nos âmbitos pessoal e profissional. Fosse verdade, não teria enviado áudios e mensagens para comentar e divertir-se com situações inusitadas por ela vivenciadas. Em 17 de dezembro, as advogadas que representam esse grupo de funcionárias da Globo e também a Dani Taranha entraram com pedido de investigação contra o Márcio Smellin no Ministério Público. Nessa ocasião também havia a promessa de um processo criminal contra o Mellin na questão da divulgação de mensagens, de conversas entre ele e a Dani Calabresa e também um pedido de indenização por danos morais à atriz. Então tá aí, agora a briga é judicial de fato? Eu não sei o que vocês entendem, se isso é uma coisa boa, porque quem sabe a gente chegue a alguma solução, ou se cada vez vai piorando, né? É, eu acho, Paulinha, que o Mellin faz agora o caminho correto de alguém que se considera injustiçado. Isso aí. De alguém que acha que não cometeu nenhuma dessas acusações que pesaram contra ele. Que é diferente do que ele fez no início. Na revista Piauí. O problema é que no início ele deu algumas declarações e algumas entrevistas um pouco desconcertadas. Dúbias, você acha? Um pouco dúbias, que deixou margem para algumas interpretações. Então, assim, quando ele abraça, quando ele aceita a narrativa de que, ah, já que eu estou sendo acusado de assédio, então todo mundo já vai me condenar, já vai achar que eu sou um assediador. Então eu vou falar aqui que eu cometi alguns comportamentos tóxicos, algumas coisas. Mas o que é o comportamento tóxico? É só a traição? Que ele falou que traiu várias vezes a esposa dele? Cantadas em bastidores? Então, assim, isso é uma coisa. Outra coisa é o que ele está sendo acusado. E que, na verdade, nem foi para a justiça ainda as acusações contra ele. Está tudo ainda na reportagem lá da Piauí, da advogada que reuniu. Ou seja, houve só uma investigação interna dentro da Globo, que demorou ainda... E que a gente não sabe exatamente a que conclusão chegou. A que conclusão chegou, se a Globo realmente o demitiu por aquilo. Porque a Globo também, numa primeira versão, falou que era só um desligamento comum entre as partes. Depois veio falar sobre o caso que estava sendo investigado. Então, assim, eu acho que o Mellen agora toma a decisão certa. Se ele está errado ou não, é aquela coisa. A gente nunca vai saber. A gente não vai ter as imagens desse dia aí, do cara o quê. Enfim, mas eu acho que as afirmações dele no início desse caso todo é que fizeram com que a gente ficasse com uma imagem um pouco mais prejudicada dele. Agora, Adrílis, por que você acha que ele agora adota uma postura de realmente alguém injustiçado? Olha, quando você pede desculpas para uma multidão sedenta de sangue e um dos precursores dessa multidão sedenta de sangue é o próprio Márcio Smelling quando faz essa prédica meio de um ramo, né? De um ramo que eu acho que é hegemônico. De um feminismo estérico que acha tudo e qualquer coisa abuso. Não adianta. Você vai ser cancelado, você vai ser anulado, você vai ser massacrado. Quando você entra nessa pauta de assédio ou de racismo, nessas pautas identitárias, você já sai perdendo quando você é acusado de alguma coisa. Isso quer dizer que ele é culpado ou inocente? Não sei. Porque, eventualmente, ele pediu desculpas por algum tipo de comportamento tóxico que ele não chegou sequer a identificar de primeira. O que tem que ser feito para esclarecer esse tipo de coisa? Descrições gráficas, explícitas. As mulheres que o acusaram de assédio sexual descreveram de maneira quase explícita para a reportagem da Piauí que ele fazia coisas abomináveis. Tirava seu membro para fora, agarrava, fazia assédio moral, fazia chantagem financeira e profissional. Seis mulheres falaram isso, mais a Dani Calabresa. A questão da Dani Calabresa, volto a dizer, as mensagens extremamente amorosas, afetivas, lançam, sim, sombras sobre esse caso. Porque, eventualmente, ela pode, sim, ter sido abusada ou pode ter tido uma relação consensual, afetiva com ele. Mas se ela foi abusada e esses seis outros testemunhos corroboram isso, o fato de ela ter sido afetiva ou oportunista ou interesseira depois não anula o provável abuso que ela sofreu. Agora, a questão principal é ou todo mundo feminino da Globo está histérico, louco, ideopatizado por uma questão de ideologia feminista, de achar que todo homem é um potencial abusador por um olhar, um beijo ou qualquer coisa, ou são interesseiras e oportunistas, ou o Márcio Smelen é um dos maiores hipócritas da história da humanidade, porque ele abusou sistematicamente de várias mulheres e agora parte para o ataque de maneira sistemática em contraposição, como o Vini bem disse, ao pedido de desculpas vago, impreciso e obtuso que ele deu no primeiro. São essas duas hipóteses que restam comprovadas. Comprovadas, não, para serem contestadas. Supostas, né? É, exato. E aí, Joel, o que você acha? Eu acho que no início, o Márcio Smelen, ele pensou que ele estava lidando, supondo que, do ponto de vista dele, ele seja inocente mesmo, tá? Ele pensou que estava lidando com gente bem intencionada, de que, ah, realmente, esse feminismo que está me acusando aqui tem a boa intenção de melhorar as relações e tudo, alguns mal entendidos. Agora, de novo, supondo que ele é inocente, ele se tocou que não. Se uma acusação falsa é feita dessa maneira, para realmente destruir a vida, não é um mero equívoco de alguém bem intencionado, tentando fazer um mundo melhor. É malícia mesmo, é má intenção mesmo, de pessoas que querem te destruir por uma série de ressentimentos, ou de inveja, ou de competitividade, ou de seja lá o que for, e que é isso. Você não responde pedindo desculpa por possíveis erros e tentando chegar a um acordo. Não, você combate de volta. Você recebeu acusações falsas? Existe uma multidão ao seu redor querendo te apedrejar? Não se curve e não peça desculpas. Vá para o ataque, porque não há boas intenções por trás disso, e ninguém deve desculpas a uma turba de pessoas prontas para te matar. Tudo o que elas querem é realmente ver você cada vez mais baixo, e se a pessoa se curva, ela só vai receber pisoteadas na cabeça. Essa é a situação atual. E agora o Márcio Smelling fez o correto, se ele for inocente. Partiu para o ataque e partiu. Me acusou disso? Você causou danos morais? Eu vou mostrar que nada disso é verdade? Eu vou mostrar que não havia nenhum tipo de intimidação no trabalho, nenhum tipo de você se sentir constrangida, nem nada disso, e que, segundo ele, as mensagens mostram. E vou, portanto, exigir que a justiça seja feita para reparar todo o dano reputacional e profissional, e psicológico, que ele sofreu com essa história toda. Acho que, finalmente, também, trazendo para a justiça a questão, a gente pode ter alguma esperança de que uma verdade se estabeleça, porque na justiça vão ser olhadas as mensagens, vai ser recordado o histórico de relações, não só dele com a Dani Calabresa, mas com outras pessoas, e daí vai poder se chegar, quem sabe, a uma estimativa e uma avaliação mais justa do que aquela que é possível para nós, que vemos alguns recortes, um ou outro print, um áudio, um depoimento de alguém para uma entrevista. Ou seja, a gente julga com elementos muito, muito esparços. Na justiça, nesse processo, pelo menos vai poder se ver, vai ser julgado ali de uma maneira com mais elementos e com mais objetividade, portanto. Agora, Paulinha, o que você achou dessas mensagens? É, a gente não sabe direito o conteúdo dessas mensagens, mas eu acho que essa questão da mensagem em si, eu não acredito que isso prove nada, porque a gente já falou bastante por aqui, ela está trocando mensagens, tudo bem, com algum amigo, com alguém que ela tem uma certa intimidade, mas que, de fato, era a chefe dela. Então, também, não vamos perder isso de perspectiva. Ele era a chefe dela, ele tinha a carreira dela ali na mão. Eu nunca passei por uma situação dessa, nem de assédio moral e nem de assédio sexual. Eu não sei até que ponto ela estava disposta, por exemplo, a quebrar com tudo isso. Talvez ela estivesse tentando dar a volta em situações muito complicadas com mensagens que tentavam ali meio que abafar o caso e pôr panos quentes. Eu estou dizendo que, assim, eu não sei nem como são essas mensagens. Gente, a gente não sabe. A gente sabe de algumas. A gente sabe de algumas. Mas nas que a gente ficou sabendo, eu acho possível, eu não estou falando que ele é culpado e nem que ela é a dona da verdade, mas é muito possível que, numa relação de chefia, uma pessoa que não pensa na hora em extravasar, porque, por exemplo, ela poderia ter falado no mesmo dia, chega, estou indo embora aqui da Globo. Esse cara passou dos limites comigo e eu estou indo embora. Se ela não decidiu fazer isso, e se ela decidiu tentar continuar de alguma forma amigável? E se ela tentou amaciar? Eu não estou julgando a forma. Cada um tentando. Não, mas eu estou julgando a forma. Eu não sei o que ela estava passando, entendeu? A gente não sabe. Se a versão dela é verdadeira. Mas sabe o que eu acho estranho? Também, em algum momento, a Dani vai ter que se pronunciar. É isso que ela falou. Porque agora ela não falou nada. É isso. Em algum momento, infelizmente, ela vai ter. Tem duas coisas que são estranhas. O silêncio dela e a mudança de postura dele. Muito estranho. E a falta de um processo na justiça. Por que ela não fala e por que agora ele pede indenização? Porque ele que entrou com o processo. Pois é, mas Vini e Paula, vocês não estão lembrando das mensagens, mas eu lembro. Semanas depois, ela convida ele para a Disney, fala, eu te amei. Sim, chefinho, gracinha. Uma coisa, Paula, é você se distanciar de um provável abuso e um abuso explícito. Aquela traduz, ele tirou o membro para fora, lambeu, agarrou. Essa é a descrição dela. E depois, semanas depois, outra coisa, é você se distanciar do chefe, ter uma postura respeitosa e não falar do abuso, não falar do assédio e ficar na sua. E ter uma relação objetiva e fria. outra coisa, é você se colocar afetuosa, amorosa, gentil, convidando para a Disney e fazendo declarações de eterno afeto. Aí é uma extrema interpretação para uma pessoa que foi abusada. E eu acho que a Dani Calabresa volta a dizer, todo mundo na Globo é PHD em o que é ou não abuso, porque eles falam disso o tempo inteiro. Se ela foi abusada, ela sabia que tinha sido abusada, então, eventualmente, ela estaria sendo, naquele caso, com aquela mensagem afetiva, uma extrema atriz, volta a dizer, isso não anula o abuso, mas explicitaria, na hipótese, um oportunismo dela. Desculpa.